Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético. Eu já vou lá no site da KTO trazer aqui pra vocês as odds que a gente tem pra Atlético e Serro Portenho, né? Serro Portenho, odd 2.60, empate, odd 3.25 e Atlético, odd 2.75. Pra nossa querida, amada, parceira KTO, o Atlético não é favorito. O Atlético não é favorito nesse jogo. O favorito é o Serro Portenho e eu discordo da nossa KTO, tá? Assim, nossa KTO parceiraça, mas eu vou pra esse jogo com um sentimento um pouquinho diferente. Eu vou pra esse jogo em um sentimento, sabendo de toda a tradição, de toda a relevância do Serro Portenho em competições internacionais, que o Atlético, ele entra no jogo, ainda mais em um Serro Portenho, sem o principal jogador, que é o Cecílio Domingues, entra nesse jogo como favoretaço, como diria Luiz Pene. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, as odds estão aí, é só ir lá no site da KTO fazer o cadastro, usar o código 3 pontos, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E agora a gente vai falar de maneira mais aprofundada sobre esse Atlético e Serro Portenho e uma competição que o Atlético ama e que eu tenho a impressão também que a competição ama o Atlético. Se a gente for lembrar das nossas últimas duas campanhas, é importante lembrar que o Atlético ganhou as últimas duas Copas Sul-Americanas que disputou. Ganhou 2018, ganhou 2021, volta a disputar esse ano, tem ali um deslize, sai ali um pouquinho da pista contra Meliano e contra Danúbio, mas acho que nada que afete a relação do Atlético com a competição, que é realmente muito forte, acho que a gente precisa falar disso quando a gente vai pra uma decisão de Copa Sul-Americana. E lembrando dessas campanhas vitoriosas, campanhas que em alguns momentos parecia que o Atlético não teria força pra chegar longe na competição e no final das contas o Atlético foi galgando, no final das contas o Atlético foi crescendo. Campanha de 2018, uma campanha muito nova pro Atlético, era um mundo novo, chegar numa final de Sul-Americana, apesar da campanha de 2006 que a gente quase chega lá, acaba sendo eliminado na semifinal, mas em 2018 o time vai crescendo ao longo da competição, o time tem a competição ali como uma possibilidade de título em um ano que o Atlético chega até ser lanterna do campeonato e vai crescendo, vai evoluindo, passa a Bahia, passa a Fluminense, chega no Júnior, vai lá e ganha. Em 2021, mais maduro na competição, eu acho que a gente tem um mata-mata até mais difícil do que foi em 2018 e a gente passa da América de Cali, que se eu não me engano na época era o atual campeão colombiano, a gente passa da LD1 em um confronto histórico a gente passa do Penharol, que tinha uma geração muito boa o Penharol naquela época e ganha do Bragantino de um investimento muito maior que o Atlético, então duas campanhas épicas, duas campanhas históricas, acho que sempre quando o Atlético estiver na Copa Sul-Americana essas duas edições serão lembradas e o desafio do Atlético é, querendo ou não, fazer que a edição de 2024 também seja lembrada como a edição de tricampeonato, né cara? Porque eu vejo muita gente desvalorizar a Copa Sul-Americana e eu já digo que eu concordo em dizer que você está completamente errado. Qualquer torcedor do Atlético que não reconheça a importância da Copa Sul-Americana para a história recente do clube, eu não sei aonde está com a cabeça. A Copa Sul-Americana, ela é a grande responsável por um salto de relevância gigantesco do Atlético nacionalmente e internacionalmente, foi a partir da Copa Sul-Americana que a marca do Furacão das Américas, que a marca do Alparanaense se consolidou ainda mais dentro das competições internacionais. Isso fortaleceu o clube como um todo, acho que fez o Atlético ter mais força para buscar a Copa do Brasil de 2019, fez o Atlético ter mais força para chegar na final da Libertadores de 2022, então um Atlético que precisa ser muito grato à Copa Sul-Americana e acho que a Copa Sul-Americana também precisa ser muito grata ao Atlético, porque a partir do momento que os outros clubes enxergaram que o Atlético está dando foco na competição, o Atlético está se dedicando, o Atlético está isso, está aquilo, deu para perceber muito claramente que outros clubes brasileiros também entram na Copa Sul-Americana buscando esse título, então muita relevância que o Atlético teve junto à competição, o Atlético devolveu de alguma forma. É uma Copa Sul-Americana que eu acho que é uma possibilidade muito real de título para o Atlético, eu acho que o Atlético desliza contra o Danube, eu acho que o Atlético desliza contra o Ameliana, mas eu acho que a realidade do Atlético é de um clube que pode brigar por coisas grandes, a realidade do Atlético é de um clube que pode realmente buscar um cenário de protagonismo na competição, volto a dizer para mim, o Atlético é um time de nível de Libertadores disputando a Copa Sul-Americana, mas precisa demonstrar dentro de campo que comece nesse mata-mata que eu acho que é um campeonato completamente diferente do que a gente viveu na primeira fase. Se o Atlético entrar como entrou na primeira fase, vai ser eliminado muito facilmente. Tem que ter mais espírito, tem que ter mais cancha, tem que ter mais huevos, como dizem os colegas sul-americanos dos outros países, das linguagens dos países que falam em espanhol, porque mata-mata é diferente, e muito do desafio do Atlético é entender esse potencial e essa personalidade para o clube chegar no mata-mata, que não é só mostrar que você é um bom time, muito pelo contrário, mata-mata é muito um jogo mental, mata-mata é um jogo de você ter coragem, e que o trabalho do Varini traga coragem para o Atlético estar pronto para o mata-mata, que o trabalho do Varini traga coragem para o Atlético estar pronto para um momento de um desafio muito grande em relação a como o time se comporta, a como o time vai jogar, a mentalidade da equipe, então estou ansioso para saber como esse novo time do Atlético, de muitos jogadores com uma experiência muito pequena em mata-mata, vai se comportar, por exemplo, Léo Link, por exemplo, Kaique Rocha, por exemplo, Esquivel, por exemplo, Zappelli, por exemplo, Julimar, são cinco jogadores importantíssimos ali do grupo do Atlético, não tem tanta experiência, sim. Isso porque a gente está contando com o Ed, o Canóbio, e Eric, jogadores mais cascudos, mais cascudos mesmo é Fernandinho, Thiago, aí você tem o Nican, você tem o Pablo, acho que o elenco do Atlético é bem diversificado para esse momento da competição, acho que o elenco do Atlético é bem diversificado para esse cenário atual, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e precaução e saber que Copa a gente sempre está por um detalhe, né? Falando um pouquinho da escalação, o Atlético deve ir a campo com o Léo Link no gol, agora é o Léo Link titular do Atlético, né? Esse ponto, ele é muito interessante, porque antes era o Léo Link substituindo o Bento, agora é um Léo Link que passou por todo um processo para assumir o gol do Atlético, um Léo Link que passou por todo um processo para virar esse titular, e eu, pelo menos, estou super tranquilo com o Léo assumindo essa vaga, acho que o Léo, ele demonstrou nesse período de transição que estava preparado, que é um goleiro de muito potencial, então toda sorte ao Léo e toda sorte ao Bento, também ficou muito legal o vídeo de despedida do Bento para o Atlético, que seja muito feliz na Arábia. Linha defensiva com o Léo Godói pelo lado direito, torcer para cada vez mais o Léo Godói se estabilizar, fazer partidas melhores, acho que com o Varine a gente pode ter um Léo Godói mais impactante, de Kaique Rocha e Thiago Heleno na zaga, se eu não estou enganado, acho que é isso, e o Lucas Esquivel no lado esquerdo, o Esquivel sempre uma peça muito importante para ser 3 em 1, né, cara? A expectativa do Varine sobre o Esquivel é muito interessante, que em alguns momentos ele é um terceiro zagueiro, em alguns momentos ele é um segundo homem ali de meio campo, ele se aproxima na zona da bola para ajudar a construir, em alguns momentos está aparecendo no último terço, na estreia do Varine dar uma assistência, ou dar uma pré-assistência, né, para o gol do Julimar, então que o Esquivel tenha liberdade, estou vendo o jogo do Palmeiras, botar fogo aqui, estou com o Estevão na cabeça, que o Esquivel tenha liberdade para ter essa chegada à frente, para ter essa chegada como um jogador de bom apoio que é, né, eu acho que com o Esquivel na frente, a gente ganha muito, um dos jogadores que mais participaram em gols, desde que o Atlético entrou nas principais competições, meio campo com Eric Fernandinho e Bruno Zappelli, Bruno Zappelli com responsabilidade de ser esse cara mais criativo, junto ao Fernandinho, nesse jogo mais de posição, o Atlético tem nessas duas peças, os jogadores para ter um pouquinho mais de retenção de bola, para ter um pouquinho mais de criatividade, para fazer o meio campo ter essa circulação rápida, algo muito importante no jogo de posição do Varine, porque os jogadores ficam em um posicionamento ali mais bem definido, então você precisa que a bola se movimente, já que você não vai estar em tanta constante movimentação, então o giro da bola é fundamental, óbvio que os jogadores podem se mover, mas de maneira um pouquinho mais coordenada, e o Eric muito importante no controle de transições, é muito óbvio que para mim, o Serro Portanho vai buscar os contra-ataques, e o Eric é esse cara para segurar as transições, para ter um jogo ali mais voltado para o lado defensivo, mas não deixei de ser muito importante. Na frente, Julimar de um lado, Cueijo de outro, Cueijo deve jogar um pouquinho mais por dentro, como um meia para deixar o corredor para o Léo Godoy, Cueijo deve fazer uma espécie de um segundo atacante, me corrigindo, Cueijo eu acho que é um dos nossos pontos mais habilidosos, então acho que o Cueijo nesse novo posicionamento, que não vai ser o resumo do Varim, o Atlético busca um jogador para essa posição, acho que o próprio Canobio combina mais com essa posição, mas o próprio Cueijo, acho que jogando espaço curto ele tem capacidade de fazer boas escolhas, contra o Rai e o Zuliano, beleza, que era contra o Rai e o Zuliano, mas no jogo fora de casa, dá uma assistência belíssima para o Esquivel, mais ou menos nessa posição, então que o Cueijo tenha um grande jogo, Julimar do outro lado, uma das nossas grandes esperanças, vem sendo uma peça importantíssima para o Atlético de maneira geral, vem sendo uma peça importantíssima para essa aceleração, para esse jogo de força, para esse jogo de tentar encontrar o gol, sempre buscando a diagonal, sempre buscando estar em uma zona de finalização, mas também oferecendo essa profundidade, também oferecendo esse um contra um, cara, o Julimar me impressiona e me encanta pela capacidade física, e pela capacidade de apresentar coisas diferentes, não é só o cara que dá o tapa e busca o fundo, ou não é só o cara que tenta pisar na área, não é só o cara que tenta o drible, não é só o cara que volta e tem uma obediência tática muito boa, é impressionante o que o Julimar virou muito rapidamente, e ainda tem um nível de acerto de decisões muito maior, no comando de ataque, o Lucas de Orio vai ser o nosso atacante, acho que o Atlético tem que aproveitar o fato do Lucas de Orio estar num momento maravilhoso, o fato do Lucas de Orio estar num momento especial, e dar a minutagem que o Lucas de Orio, precisa que o Lucas de Orio continue nos entregando gols, acho que para um jogo mais físico, contra um time muito físico, contra o Serro Portém, faz mais sentido o Diório que o Pablo, não sei se o Pablo teria capacidade de ganhar tantos duelos, que nem o Lucas de Orio, e aquela velha história, toca no Diório que é gol. Tamo junto rapaziada, daqui a pouco tem um vídeo falando sobre Copa do Brasil, a gente vai fazer uma live para ver o sorteio da Copa do Brasil, depois live do jogo Atlético e Serro Portém, saudade das noites de Copa, valeu, 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 valeu.